Saburas chegou, batizca te afacalhou Fofando chegou, a carinha se babou Saca-se a gabum, bum, toca-se a mexer o bumbum Ninguém fala ruim, nem um Chavalo está bem, bateu-me a bala Puras na bala, equivala Amba na beira, tu sabes bem É dom e não é caixeringa Brigue, 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 brigue O futuro é muito triste Isto é saburos e fofandão Mas é na mão, mostro meu dom Isto é bom, a M's não bebaia Saburas muito cragas Pra ter resultado com o mel A paz da estida é minha vacina E tomaste da minha clorotina O futuro é fraco, os co-durumaco Querem competir com o próprio bim Você é che, é uma bim, bateu bola Tu sabes que é escabola Number one, eu sou Ifatô chegou, a barba dançou Saburas chegou Almeida chegou Almeida chegou Almeida chegou Almeida chegou Tu bem sabes quem eu sou, a verdadeira do bachogô, já te borrou Aposto que você se cansou, o fando é uma dama de flor Sua nome é One, isto que dizer é número um Su-su-su, ué de su-su, passei com o duro o capu Nesta filha faz o pipa-pum, quiseram que vão partir a espinha O fando tá sempre com a espinha, tua rainha não refina O duro feminino chegou, ué de pipo perguntou Quem é ela, quem é que ela, o fando chegou Nem cantou e arrasou, Moda pipo simagou Toma..... Não beçá nenhum som, oh oh O fando chegou, ah oh Não breva nem sou, oh oh Sabu Le Chego Itzigdigizang gibi zisan Não beçá nenhum som, oh oh O fando chegou, ah oh Não breva nem sou, oh oh Sabu Le Chego Itzigigizang mothers Itzigigizang lubi zisan Xarope é um mestre Iara, puto brother deus meotada Na mefei, aí som o abatucada que vem da banda Quantoce é o buraco, ele levanta toda craque Você é só que m mantor ele levanta toda craque Você só que dizisisy issa 제 dissí dzik ziig ziissa Você que me fala malé, fofatão é generaré A pequena chefe está aí, senta agora o palébalé Mas como sempre sou muito triste, sem mistério sou fofatão Tá lá quente tipo uma prasa, baixinha trivida com gana E sempre grada sem desceio, checa de uanga sai do rei Por importa nos querem mau, não vai mal, quem te fez levanta tão moral O Fandó chegou, O Fandó chegou, O Fandó chegou O Fandó chegou, O Fandó chegou, O Fandó chegou Fandó chegou, O Fandó chegou, O Fandó chegou Tchau, tchau.